E o nosso assunto agora é para falar sobre um dos setores de maior responsabilidade para o crescimento financeiro e até para o desenvolvimento não só do Brasil, mas como para qualquer lugar do mundo. Não sendo à toa o grande pacto na geração de empregos e nos setores de infraestrutura e melhoria. E para falar sobre o assunto nós recebemos o presidente do Cimento Apodi, Adalto Farias. Adalto, seja bem-vindo ao Espaço VIP. Boa tarde, Rebeca. Obrigado pelo convite de participar desse programa tão importante para a indústria da construção civil. Como você falou, realmente a construção civil fica no topo da cadeia produtiva de qualquer país, de qualquer economia. Afinal de contas, onde tiver uma casa com alguém morando, essa casa tem a telha, tem uma porta, tem um tijolo. Então, ali a construção civil está fazendo parte daquele município. Então, em todos os municípios de um país, a construção civil está presente. Então, ela engloba todo um país. Ao passo que você tem uma indústria automobilística, por exemplo, uma crise na indústria automobilística, ela atinge alguns estados, algumas regiões onde essa indústria está concentrada. Mas a construção civil não. A construção civil está em todos os municípios, não é nem em todos os estados. Ela se encontra em todos os municípios. Não é à toa que todas as grandes crises econômicas recentes no mundo se originaram da crise da construção civil. Com certeza. E como eu estava dando uma pesquisada, Adalto, cerca de 13 milhões de brasileiros estão tendo renda devido à construção civil, sendo de forma direta ou indireta, e assim consideram a construção civil como o termômetro da economia de qualquer lugar, né Adalto? Como eu lhe falei, a construção civil se encontra em todos os municípios do nosso país. E fora isso, ela emprega desde o mais simples operário, sem nenhuma instrução, até o técnico de mais alto nível. Envolve a sociedade como um todo, né? Envolve toda a sociedade. O nível de importância da construção civil em qualquer país é muito grande. A cadeia produtiva que envolve essa indústria, realmente não tem nenhuma outra cadeia produtiva tão grande quanto a da construção civil. Entendo. E você como presidente da companhia, a companhia que está sempre atenada, é tudo que é inovação, e tem que estar mesmo de olho em todo, como a gente estava conversando, no cenário político, em todo o cenário do país como um todo, mas um dos pontos positivos e uma das prioridades da companhia é a inovação, né Adalto? E eu estava dando uma pesquisada, olhando até no site de vocês, que uma das inovações é o primeiro moinha de cimento vertical do Nordeste, porque essa alternativa, além de ser mais inovadora, ela é até, de certa forma, mais barata e sustentável, né Adalto? Verdade. Como nós somos uma fábrica relativamente nova, fábrica de cimento, ela dura 80 anos, é igual a um avião, ela é sempre feita em revisões e está sempre nova. Mas a nossa fábrica, ela tem 6, 7 anos de que está funcionando, e os equipamentos que nós compramos são realmente equipamentos, os melhores equipamentos disponíveis no mercado. O que é um moinho vertical de cimento? Um moinho vertical de cimento é um moinho, e que, ao contrário de um moinho horizontal, gasta muito menos energia para uma produção maior e com qualidade melhor. Então, realmente, nós fomos a segunda empresa, nós fomos a primeira do Nordeste e a segunda no Brasil. A primeira empresa a usar esse tipo de moinho no Brasil foi a Companhia Ciderúrgica Nacional, lá no Rio de Janeiro, e a segunda fomos nós aqui em Pecém, na nossa moagem de Pecém. Nós fomos a segunda empresa da indústria de cimento do Brasil a possuir esse equipamento, que é o moinho vertical, para moer cimento. Entendi. E eu estava vendo também que outro ponto forte da companhia é a questão da sustentabilidade, e que toda grande empresa faz bem mais do que oferecer seus produtos ou seus serviços. Ela também tem essa responsabilidade social, essa responsabilidade mesmo ambiental, nesse tripé, econômico, social e ambiental. E vocês são envolvidos em várias vertentes dessa questão da sustentabilidade. Quais as principais, Adalto? Sem dúvida. Isso é uma coisa que a sociedade já está convencida que realmente não pode haver crescimento sem que com esse crescimento também haja uma melhora da sociedade, que haja uma responsabilidade não só social, mas também com o meio ambiente. Você hoje, esse tripé, você ter responsabilidade social, responsabilidade com o meio ambiente, e o crescimento da sua empresa é necessário, lógico, você ter lucro, você crescer, senão você não tem condição de manter esse tripé. Nós temos vários equipamentos que são o topo no mundo, em qualquer sentido que você for ver. Por exemplo, os nossos moinhos, os nossos filtros, que filtram o ar que nós devolvemos para a natureza, a norma brasileira permite que você emita 50 partes por milhão, 50 partículas por um metro cúbico de ar, por exemplo. Isso é super importante. E os nossos equipamentos são europeus, onde a norma permite apenas 30 partes por milhão. Então, os nossos equipamentos já não permitiriam que nós emitíssemos mais do que 30 partes por milhão, enquanto a norma brasileira são 50 partes por milhão. E, na verdade, a gente emite abaixo de 20. Então, nós emitimos muito menos do que a metade do que é permitido pela norma brasileira. Coisa boa. Então, é isso, Adalto. Agradeço a sua participação. E vamos esperar aí melhoras para o nosso cenário, né? Sem dúvida. Para o crescimento de todo mundo. Estamos otimistas, apesar do que nós passamos, nós temos que olhar para frente, né? Tem que olhar para frente. E, quanto ao futuro, nós estamos muito otimistas e temos certeza que o país vai voltar a crescer e que a indústria da construção civil vai ser o grande suporte para o crescimento do país. É isso aí. Obrigada mais uma vez. E você que está aí em casa, não sei que a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o quadro Nutrição com Ana Cristina Wolff. E você que está aí em casa,